A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. Passa ele. Não, não, não! O que é isso? Você sabe? Você sabe? Eu! Ah... Eu... Ah... Eu... 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 Tchau, tchau! Oh, oh, oh! Tja, 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 tja... E aí, Jair! E aí! E aí Eeeem, o tuba aqui! Abre, a cana bem-bir. O que é isso? Amém.